Teremos novamente o fim de semana da morte, como é conhecido no meio musical, que é de 14 a 17 de agosto. Este festival poderia acontecer em qualquer altura. É junto à praia, portanto é verão, tem todos os condimentos para acontecer em qualquer altura. É tradição que seja no mês de agosto e nós vamos continuar com a tradição. O balanço é muito positivo. Temos recebido muitas críticas positivas em relação ao novo palco, à reorganização do espaço e também algumas mudanças que fizemos no cartaz, os sunsets ao fim da tarde, por exemplo. E, portanto, estamos muito felizes. Temos já algumas ideias para o próximo ano e vamos fazer algumas pequenas alterações. É normal, é mesmo assim que se faz a evolução dos eventos. Nós já dissemos publicamente que queremos tornar este festival mais sustentável, mais inclusivo e são valores que queremos trazer e sublinhar no Sol da Caparica 2025 e 2026. E, por isso, temos uma série de ideias que temos que concretizar e, em conjunto com outras entidades, vamos concretizá-las, certamente. Ainda não fechámos o dia 2, mas estamos a aproximar das 100 mil pessoas, o que era o valor que tínhamos na nossa cabeça. Esta zona é fantástica. Não podia haver lugar melhor para acontecer este festival. As pessoas têm sombra, têm sol, têm praia, têm areia, têm tudo. Têm hotéis, têm bons restaurantes. É um local de excelência para acontecer este festival. E saímos daqui de alma cheia, porque reunimos isto tudo e as pessoas aderem. O número que o André já avançou, acho que vai ser ultrapassado hoje, da 100 mil. E, portanto, saímos daqui de coração cheio, prontos para o próximo ano. O número que o André já avançou, acho que vai ser ultrapassado hoje, da 100 mil.